E aí galera, Backbrew aqui jogando mais um jogo aí, testando a demo desse joguinho aqui, que é uma mistura de Doom, Quake, Duke Nuke, é que tem jogos antigos, sabe? Que tu só corre e atira, que nem louco, ou então? E é na engine surreal, eu acho que é engine 5, surreal. Tá demais essa engine, hein, cara? Agora vamos ver se tá na resolução aqui? Tá. Porque esse aqui tá bugado, velho. Olha, vocês veem que tá meio bugado aqui. Caralho, muito louco, hein, cara? Essa engine surreal, é muito louca a luz dela, mano. Olha isso, mano. Parece que eu usando aquele, qual o nome daquele negócio? Heightace? Sei lá, o negócio da NVIDIA aqui, que vê o reflexo. Nossa, que susto, cara. Caraca, moleque. Deixa eu ver se realmente tá na resolução aqui. Bora lá. É aquilo, ó. É aquilo, ó. Você pula. Ele já corre andando, né? Então, a gente não agacha nada. Tem que ficar esperando esse caixão aqui, ó. Munição. É, tem coisa que destrói, tem coisa que não, ó. É só uma demonstração mesmo, né? Caraca, mané. Olha isso. Puta, que pariu. Eu hatei esse ativado, filho. Espera lá. Aparecendo, né? Minha placa tá 100%, cara. Meu processador tá 50%. Tô achando mais da... Tô achando mais mesmo é da placa de vídeo, né? Ah, que doideira esse jogo, hein? Ó. Ah, acho maneiro física, cara. Olha lá. Física não é aquele mapa de hoje em dia. Acho que era o cenário tudo duro, cara. Aí. Da hora, mano. Vou palmar uma arma nova aqui. Pegamos a energia. Ah, tem bicho lá. Ué? Tá trancado? Ih, vai ter que... Cadê se dá pra destruir isso? Não, não dá. Oh! Caralho! Nossa! Bora! Nossa! Ah, que doideira, cara. Tá vindo mais bicha. Que porra é essa? Torpeira? Caralho! Olha só, mano. E tá usando 100%. Caralho! Minha placa de vídeo tá rodando um talo isso aqui, velho. Massa que ela pode. Cara, é pesado o gráfico, hein? Nossa! Bicho escroto. Ah, bicho explodiu em mim, cara. Ah, tem vida aqui, ó. Acho que é vida. É. Caraca, maluco. Muito louco, velho. Nossa, minha placa tá esquentando, né? Porque tá 100%. Dá no talo isso aqui, hein? Ah, filho da puta. Ah, vai cuspir no outro. Esse aqui gosta de cuspir, ó. Toma. Tô dosado na... Caralho! Hum, tô bem. Olha lá, mano! Nossa, vou morrer. O bicho tá empurrando o corpo do... Morreu o caralho. O caralho roubou com sangue? Porra. Caralho, doideira, cara. Deixa eu ver se dá pra aumentar mais o gráfico aqui. Acho que não dá, não. Qualidade no máximo. Qualidade no máximo. Low, médio, quai. Tá num talo, neném. Toma, na jaca. Aí é foda, hein? Vamos deixar outra arma. Caralho, sai um raio laser. Ih, tem bicho ali. É, vou ter que usar essa arma aqui. Ah, daí, ó. Nossa, mano. Torrão é um bicho, hein? Caralho, olha isso, cara. Muito louco. Olha um colete aqui. É, que nem o que eu falei, né? Que nem Doom, aqueles jogos antigos lá. Você toca numa... Uma engine nova, né, cara? Imagina um Doom. Dooms antigo nesse gráfico. Caralho, tá muito louco, cara. Ó, tem que abrir aqui. Pegar um life. Opa, uma chave. Ai. Nossa, vou morrer. Vai, filho da... Vem, vem. Ser ligeiro, cara. Ah, a chave aqui, ó. Caralho, deu pra ver esse bicho aí, não, mano. Caralho, isso é um pneu? Ah, não, eu vou chutar esse pneu agora. Ah, cara. Calma aí, mano. Calma aí. Respeita, respeita. O martelo aqui, vamos embora. Não perdi muito tempo com isso aqui, não. Nossa senhora. Ué, será que dá que consegue entrar lá? Só tem que subir alguma coisa aqui. Vamos ver se dá pra subir aqui. Ele sobe, mas escorrega das coisas. Ah, não dá não. Pegamos um life. Mais uma arma nova. Beleza. Fudeu. Caralho, lança a granada. Pode vir, cara. Estou criando um Doom, filho. Mentira, nunca... Não, já joguei Doom no 64, né? Nossa senhora. Ah, eu não vi, cara. É só dosada na cara, mané. Só dosada na cara. Cara, que louco, velho. Beleza. Tem que vir em você, né? Ah, filha da mãe. Morre aí, cara. Pelo amor de Deus. Não abre. Opa. Olha que tem lá. Como é que eu vou entrar ali, mano? Será? O que eu estou pensando? Olha a dozinha. Cano... É a doze que eu não... De cano cerrado, sei lá. Aí não, mano. Caraca, maluco. O bagulho é fatal, hein? É hit kill, mano. Caralho. Deixa eu ver se tem alguma subida aqui. Não. Pelo visto, não, né? Ó, tem que apertar alguma coisa aqui, ó. Apertamos. Nossa, quase que eu morri, cara. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Ó, aquele botão que a gente apertou, ó. Acendeu isso aqui, ó. Será que tem que seguir esse cabo? Será? Ah, tem um que sobe lá pra cima, ó. É, mas não tem escada lá pra cima. Deixa eu pegar essa vida aqui. Uma coisa bizarra aqui é vida. Daqui a gente apertou. Vamos seguir esse cabo aqui. Opa, vida. Zero. Olha aí, cara. Porra. Acabei de pegar a vida, o bicho fez isso comigo. Ó, o cabo tá indo pra cá. Ih, até a música parou. Até reduziu a música. O papelete. Boa. Ih, tá cheio de bichinho aqui, né? Beleza, hein? Quem me matar de suma? Tem que entrar pra cá? Ah, daqui é muito escuro, cara. Tem que ter uma luz ali. É, aqui não tem mais nada. Aqui, ó. É, peraí. Peraí que tem... Apertar aqui. Apertamos. Bota arma. Nossa senhora. Beleza. Não vê esse bicho. Esse aí explode. Tá. Já apertamos tudo que tinha que apertar. Opa. Tem uma coisinha aqui. É, aqui não dá pra ver nada, cara. Olha isso, velho. Vamos ver se esses cantos tem alguma coisa aqui. Eu vou atirar aqui pra ver se eu vejo alguma coisa, mano. Ah, não tem nada aqui. Vamos morrer essa aqui. Tem que explodir esse. É o que parece que tá fazendo... É máquina de vapor, né? Bom, aqui não tem mais nada, cara. Tem que olhar. Tem que olhar porque esse jogo é fácil. Esses jogozinhos assim são do caralho. Peraí. É, não agacha o boneco aqui. Não agacha. É, não sai mais nada nessa merda aqui. Vamos embora. Caralho, laser 1, mano. É doido. Ai, filha das puta. É, aqui não tá varando não, mano. Olha isso. Ele deu um respawn do nada, mano. Esses bichos. É, é muito louco, mano. Me assustar, né? Ó, acendemos duas. Vamos pegar a terceira. Porra, a terceira é lá pra cima, cara. Mas como é que eu subo lá pra cima? Ah, e tem um negócio brilhando ali. O que que será, velho? Tô ruim de tiro, hein? Tô ruim de tiro, hein? Ah, é ali, ó. Agora, será que eu tenho que dar um tiro? Ó, consegui. Ué. Ué, acertei, mano. É, de lá não tem mais que ter que vir, né, cara? É, acho que não vai dar mais não, galera. Eu não sei o que tem que fazer. Só tem que essa porta tem que abrir, né? Deixa eu ver se ele sobe aqui, ó. É, ele não sobe, mano. Deixa eu apertar todos os botões aqui. É, eu já apertei todos. Nada. É, eu tenho mais nada aqui. Não abre, não faz mais nada. Não sei se tem alguma entrada por aqui, velho. Se a porta não abre, só abre que eu... Tirar. E aí, jogo? Tem que fazer o quê? Ah, o buraco não pula pra lá. Bom, eu não sei o que tem que fazer, galera. Eu acho que vamos ficar por aqui mesmo. É, um bicho de cabeça aqui, meu irmão. Não é brincadeira, não. Ah, tem uma subida aqui, deixa eu ver. Opa, tem alguma coisa estranha aqui, hein. É, não dá energia, não. Vai, subimos aqui, cara. What the fuck? Agora a gente vai... Vai abrir essa porra. Caralho, que doideira, mano. Nossa, o buraco deu um pulo aqui. Quer dizer, ele subiu nas coisas. Caralho, muito louco. Caralho. A luz desse jogo é muito louco, mano. Ah lá, abriu lá. Será que ele pula daqui, se morreu? Boa. Opa. Abre aí. Uh! Porra, que parou tomando um sapo. Deu, neném? O sapo foi, o mulher foi. Caralho, tomando... O sapo foi, mano. Pegar a vida aqui, que eu quase... O meu colégio já foi o sapo. Tá. É pra cá? É. Nossa. Vai sair bicho aqui? Não. Só a vida. Se der o vida, a gente já sabe o que que é, né? Ah, tem uma lança chamas aqui. Escutando umas coisas bizonhas aqui. Caralho, mano. Caralho, mano. Olha isso, cara. Caralho, esse jogo deve... Onde sair deve ser muito louco, velho. É, mas... Opa, colete. Caiu aqui, mano. É, vem de graça. Caralho, tem um bicho aqui, mano. Começou uma minhoca. Ah, não, esse bicho aqui é foda. Ah, tem uma boca do bicho aí, pode ver. Caralho, mano. Muito louco. Caralho, olha isso, mano. Caralho, olha isso, mano. Caralho, olha isso, cara. Uou, pensei que eu tava caindo lá dentro, mano. Ué, esse bagulho tá se mexendo, cara. Tá? Por isso que deu uma... Deu uma tontura aqui, eu falei, caralho. Aí, fodeu, mano. Isso. Caralho, essa engine é foda, hein, mano. Já pensou um Mario... Mario... Nintendo 64? Tem coisa aqui, o que é isso? Não sei. Puta, que pariu. Agora fodeu. Olha o olhão, filha da puta. Não! Nossa, quase que eu caí. Quase que eu caí, mano. Tá. Aqui não tem nada. Vai pra lá. É, não dá pra matar esse bicho aí, não. Ai. Toda porra. É, quando é escuro, é escuro, é escuro mesmo, mano. Ah, sério? É, dar a resposta em cima de mim é mole, né, mano? Vocês me quebram. Aqui não tem nada. Opa, vida. Aqui tá escuro. Tem mais alguma coisa aqui? De jeito, não tem nada, não. Deve ter alguma coisa aqui, cara. Não é possível. Opa, dá life aí. Nice. Ó, se tá vindo o bicho, é pra lá. Toma, toma raio. Raio laser. Fritei, fritei. Ah, é pra cá. Eu tô atirando esse bagulho aí, mano. Ah, pra cá não é, caralho. É, pra cá não é. Eu vim daqui... Não tem mais saída. Não tem. É, o bagulho é um labirinto, né, mano? Essa arma aqui, eu não sei o que ela faz. Vamos ter que voltar pra cá. Será que eu tenho que cair na boca desse bicho? Não. Maluco. Foi eu que não, né? É, em vez dali, pá. É, pra cá mesmo. Ah, tá trancado. Pô, como é que eu vou? Deu sorte, hein, viado. Deu sorte. Sua sorte tem que ir. Pô, pra esse... Ah, pra esse lado não é. Minha vida. É, pra cá tem que ir pra cá de novo. Vamos ver o que tem que ir. Cara, eu tô achando que ele tem que entrar na boca desse bicho aí. Mas tem um titulador ali, mano. A não ser que... Eu tenho que quebrar isso aí, hein. Não é. É um quebra. É de lá eu vim, não tem saída. Ah, tem uma saída pra cá. Ah, é a mesma coisa, ó. Agora a gente não sei o que tem que fazer. Ah, tem uma subida aqui, ó. Vim pra cá, né? Morre! Dosada, neném. Caralho, esse bagulho é um abirito mesmo, mano. Se não souber, tem que fazer aqui, fio. Olha lá. Vai ficar pra lá e pra cá. Mole. Vai ficar até descer mais vídeo. Cara, eu gostei muito, cara. Com esse jogo aqui. Ai! Toma! Peraí, espera aí, espera aí, explodir. É, agora eu tô ligado. Tá gozada, neném. Como é que é assim? Aqui tá muito escuro, cara. Me dá essa vida aí. Opa! É aqui, né? Beleza. Tem mais nada aqui não, pai? Não. Tá, a gente já sabe. Ah, beleza. Olha aí, desgraçado. Ai! Eu tenho medo de cair aqui, cara. Vou nem pular, mano. É, até que o pulo dele é maneiro, né? Aquele pulo, né? Com golaje que alguns jogos tem. Boa, agora a gente já sabe o que tem que fazer. Vambora. Estão alimentando o bicho aí. Nem esse é fácil, né? Nem esse é fácil. É um preto. Quero essa duas aqui, ó. Essa aqui arranca cabaço. Caraca. Essa aqui é potente, mano. O cara ferrou com o meu colete. Fuguei, neném. Estou dosado no fogo. Vai, explode. Vou pegar um life aqui que o meu colete vai precisar. Ih, fudeu. Nossa, caiu lá embaixo. Será que ele caiu? Caiu. Foi direto, neném. Isso, só olhando pra lá que tu toma na cara. É, estamos com 43 de life aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Nada. É porque essa 12 aqui é 12, né, cara? Ela não é... Slug. Como é que bota aquela 12 lá, mano? É... 4. Ah, você de novo, sapão. Caralho, o bicho é nervoso, hein? Vai. Vai, puta da puta. Eu tô de... Caralho, bicho. Eu tô mais no bicho, mano. Uh. Que vim, neném? Uma bala foi pros dois. Vou pegar um life aqui. Caralho, o cenário, galera. Caralho, é muito louco. Tô... Obrigado. Tô chegando, hein? Tô chegando. Bota a cara, não. Só dou zero na boca, pico. Ué. Ah, é pra cá. Vai. Pronto. Agora tu não vai comer mais, não. Ó. E agora? Ah. Será que eu tô pensando? Agora a gente entra na boca daquele bicho, cara. Quer ver? Tem certeza. Olha só. É, porque não tem mais o que fazer, né? Calma aí, meu cão. Vou entrar dentro da tua goela. Eu falei? Ué. Caralho. Olha isso, cara. Tá dentro da goela do bicho, mano. É, aqui a gente mexe a doze aqui, ó. Ai. A boneca aqui tá lento, cara. Ai. Pô, dá sacanagem, mano. Tu tá de onde? Caralho, maluco. Pula. É, vou ter que tá com essa aqui, né? Deixa eu ficar tão saindo desse buraco aí. Ah, esse bicho aqui é foda, mano. Ele tira muito life. Porra. Mano, que porra é essa, cara? Agora eu tenho que ficar esperto aqui, ó. Tô com muita pouca vida, velho. Ué. Estamos no cu do bicho? Caralho. Tá, deve dar uma olhada aqui pra ver onde eu vou cair. Vamos pegar esse life aqui. Caralho, mano. Que bagulho louco, velho. Faz num corte, porém. Vamos pegar tudo que tem, né, mano? Seu bagulho vai ser louco agora, hein? Boletão bruto. Já nasceu, ó. Toma. Ai, filha da... Ai. Ai, esse bicho que explode é um cu, cara. Ah, maldito. Pode ver se é uma metralhadora aqui. Isso é bom, hein? Fudeu, fudeu. Nossa, agora fudeu demais. Pegar essa vida aqui. Ai, esse bicho pulando aqui, mano. Toma. Ai, fudeu. É que essa dose é maneira, mas não tem muito dano. Não, não tem muito dano. Não, seu filha da puta. Esse bicho aqui é chato. Tem que vir você, né? É o sapão do caralho. Ai. Morre. Caralho, fudeu. Fudeu, neném. Nossa. Beleza. Vou morrer. Agora juntou uma galera em cima de mim, galera. Ó, estamos segurando uma bala, hein, filha das puta. Caralho, dois sapão, mané. Tem que matar esse cara do olho aí. Porra, estou com essa porra aqui no jogo, mané. Ai, putz, bolocou, filho do caralho. Acabou, porra, até geral. Agora é só meter o pé, neném. Vazado esse pesadelo. Nossa, que louco, hein Nossa, maneiro Acabou, galera Valeu, fui